Infelizmente, senhores, colegas, vereadores, o político está muito desabeditado. É vergonhoso que nós estamos passando aqui no Rio de Janeiro. Não é querer falar mal do prefeito, mas devido a mais atenção que eu tenho. Cabra a nós, a situação da crítica, e não é aqui no Colerbal, não é na Estância da Figueira, ou na mão do Gonçalves, ou no Colerbal, é por todo o município. Todos. Então, a gente tem que vir aqui e abrir o coração. O Darcy, o que me dava, o César, o Dr. Brilho, eu acho que devia de ter mais. O prefeito, nem sei se já teve aqui nesses quase dois anos. Então, a situação, mais uma vez, eu posso dizer que dá crítica. E eu tenho agora os poucos dias que eu acompanhei a grana. Agora estou por dez dias lá, como suplente. E o quanto o pessoal cobra. Não é só vocês ali. É todos. A gente se sente envergonhado. Eu me sinto envergonhado. E ter distribuído, destreguído, mestre do propaganda pro prefeito e desprefeito. Por que que eu não resolvo as coisas? Me dá vontade, assim, ó. Me desfigar do partido. Não me dar gratuito nenhum. Pra não estar passando vergonha. É horrível. Horrível. Então, eu acho que não é uma data melhor do que a gente abrir o peito e dizer aquilo que é real. Não era o que está acontecendo isso. Mais atenção no interior. Claro que a sua capacidade não é essa. Mas no interior, a cidade só sobrevive-se como o interior. E assim, a gente tem tanta coisa pra dizer no momento. Passa pra gente. Defenda assim, calma na ponte, embaixo da assim. Essa do Dasparo. E faz uma falta tremenda aqui pra Nova Iorçalos. Eu tive uma reunião com secretários e vereadores do gabinete do prefeito. E onde eu disse pra ele dê-lhe a prioridade a minha ponte no Dasparo que liga como eu falo no Nova Iorçalos? O prefeito não estava no primeiro momento. Estava o vice-prefeito. Aonde, quando eu falei na ponte, ele me olhava o pé e a cabeça e ele me disse sim, nem não. Então, pelo que eu vejo, essa ponte ainda vai levar alguns meses. É verdade. Infelizmente, a gente tem que estar aqui pra falar a verdade. Mas vou lutar. Enquanto eu tiver os dez dias lá, vou lutar. Os outros vereadores ainda bem. Olha, não tem ajudando assim de outros. todos estão. Nenhum parque é tudo. Falar na lehedora também. Infelizmente, nós temos uma lehedora desse mandato. Não é porque eu não. Eu tive seis mandatos e por dois mandatos eu tive o vereador Eilma e a manhã é e agora essa ilustre figura aí. Então, quem sabe em outro mandato tenho mais um colega ou duas, nada assim. Eu lamento chegar aqui sem essas coisas, mas a gente chega com o bem bem que a minha vida. Se eu ainda depois, se eu quiser entrar no ritmo depois vai ser gravado não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Aqui foi falado também do chefe de equipe. Eu fui chefe de equipe dois anos. Mas, nome nenhum, mas só sem lugar. Mas, porque fui chamado era para ser duas patroa. Porque eu tenho duas reta, duas caçamba e aonde? Nunca tive, nunca tive isso. Não. e aí fico às vezes muito, às vezes contando o chefe de equipe. Que não, que às vezes a patroa estava usada na santa d'água. Chamava para coletar, e assim que se desce. Então, se fazia um pedaço da estrada, a outra ficava para casa. Enquanto não tiver uma equipe bem formada, ali eu, uma equipe local, que o chefe possa mandar, mas a gente não checa de equipe, tu, infelizmente é que ele vai dentro, tu nunca sabe o que é que é que é isso. Não tem aluno, hoje tu vai chegar em casa, não, amanhã vão continuar com o serviço ali. De manhã cedo, telefone, se não acaba, lá, ou se não, não sei, não. Então, assim, é melhor para trabalhar. Tem que ter organização, eu acho que falta alguma coisa, organizar essa procura. E, para isso você tem que trabalhar, ninguém, ninguém, é mesmo que vocês não tem uma lavoura, não terminaram aquela lavoura ou para a outra. Aí, aí não dá, tem que terminar com o serviço, depois fazer o outro. O vereador Paulo, não está aí? Foi lavoura. Está aí. Paulo, na hora que eu estou indo embora, pega um preciso na cação aqui, olha aí, a gente, o chifre, o aquele da figuera, vai lá para o maternal. tu vai te amar ou não? Então, se peça até desculpas e talvez não fui legal, mas precisamos da minha filha. Pessoal, muito obrigado pela minha filha. Obrigado.